Nada mudou Nada mudou O tempo se passou Mas Cristo ainda vem Ele me salvou Nada mudou Só Cristo tem poder Eu posso lhe provar Que seu amor nunca mudou Nada mudou O céu todo estrelado O sol vive a brilhar Junto ao meu redor A terra, o mar O vento assoprar Prova que Jesus Nunca vai mudar Nada mudou O tempo se passou Mas Cristo ainda vem Ele me salvou Nada mudou Só Cristo tem poder Eu posso lhe provar Que seu amor nunca mudou Nada mudou De Cristo e sua glória O pão de cada dia A nós nunca faltou A nós nunca faltou Posso lhe provar Posso lhe provar Que seu amor nunca mudou A nós nunca faltou O que é isso?